Música Deputado Pesto do PMDB na cidade de Sousa, nada melhor do que a manifestação pública nesse momento Olha, é uma manifestação de que o povo de Sousa está em sincronia É uma simbiose perfeita entre o prefeito André Gadeira e o povo Todo chamamento de André é o povo correto de Sousa Porque é um prefeito que realiza muito Mas é um prefeito indigente sobre tudo Que gosta de povo, gosta de estar no meio do povo Essa é a característica principal de André Gadeira É gostar e vivenciar e dialogar com o povo de Sousa E a conversa que existia em Campo André Gadeira A prova é evidente O senador Zé Baranhão e o diretório já referendou na última reunião do partido O nome de André Gadeira para o prefeito de Sousa E nós vamos juntar o maior número de partido Para dar uma vitória em Sousa André Atificando o grande emprego que ele faz no momento na cidade E o partido de Sousa e o seu partido estará com André na sua eleição Claro, claro Isso não é nem por questão familiar É por uma questão também de gratidão André lutou pela minha candidatura Me ajudou nessa eleição e ajudou E eu tenho e o meu partido tem que reconhecer Tem esse teto de gratidão E eu vou fazer vitória para que André continue à frente da prefeitura Afinal, ele deixou de ser deputado Veio para a cidade de Sousa para trabalhar pelo seu povo E me concedeu o direito de representá-lo De representar a Sousa e a toda paraíba na Assembleia Um trabalho que eu espero dignificar a ele, aos eleitores E a minha querida de Sousa, cidade de Sousa Não faltará esclosa Para que Sousa tenha um representante A altura do seu merecimento E a minha querida de Sousa 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 E a minha querida de Sousa